Música Nós estruturamos o fundo social e pela primeira vez nós estamos montando agora o centro de capacitação, um centro do fundo social aqui na Costa Norte que vai poder atender toda a população. Vamos contar com uma padaria artesanal, sob a coordenação da minha amiga, extremamente competente na padaria Elis Regina. Vamos ter estrutura de costura, salão de beleza, construção civil e em parceria com a saúde, que vai estar na parte de baixo, que é a saúde da família. Música Eu achei uma unidade linda, maravilhosa, de qualidade, que há muito tempo nós aqui estávamos precisando. Então a gente agradece a Deus, primeiramente, e depois pelo Felipe Augusto, prefeito, e a Michelle, a primeira-dama. Ah, eu achei que ficou muito bonito, eu estava precisando, porque o nosso posto ele estava meio esquecido, agora nós temos um lugar mais confortável para ser atendido. Aqui as crianças estavam não tendo nada para fazer, só ficavam em rua, e hoje em dia as crianças, os adolescentes vão ter a oportunidade de ter um curso. Música Música Música